A Polícia Civil de Poços de Caldas abriu um inquérito para apurar uma perseguição de um motorista por aplicativo a uma mulher na semana passada na zona leste da cidade. O suspeito teria perseguido a moça no bairro Monte Verde e ainda ele teria tentado arrastar a vítima para dentro do veículo. Segundo o delegado responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, doutor Hernani Pérez Vaz, a vítima já foi ouvida em cartório e o laudo pericial do corpo, delito, já está sendo elaborado pelo posto de perícias médicas. Tanto a vítima como o delegado conversaram com a equipe do plantão da tarde e nós vamos acompanhar, vamos ver. Todos os dias eu pego o Dom Bosco, desço no Senai e vou até minha casa, faço esse trajeto do Senai até sentido Monte Verde. E aí no meio do caminho eu fui surpreendida, só que em momento algum eu olhei para trás para ver se tinha carro me seguindo, eu não vi. Eu só vi mesmo a hora que eu realmente fui surpreendida, ele pegou o meu cabelo e me puxou pelo cabelo e já colocou a mão no meu rosto, meu óculos caiu na hora. E depois disso eu não consegui ver mais nada assim específico, ele só começou a falar vai, 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 anda logo e tentando me colocar dentro do carro pela porta do motorista mesmo. E eu comecei a lutar, eu não tive reação de gritar, eu não tive reação de nada, porém eu fiquei lutando o tempo todo para ele não conseguir me colocar dentro do carro. E nessa luta de eu tentando sair fora do carro e ele tentando me colocar dentro, eu bati a cabeça várias vezes na lataria do carro e ele a todo momento falando só essas palavras, vai, 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 anda logo e só. E eu lutando e lutando, aí foi quando eu vi de dentro do carro, quando eu tinha perdido minhas forças já, eu consegui ver um farol de uma moto vindo do começo da rua. Eu acho que ele se assustou, não sei o que aconteceu, eu acho que ele se assustou e decidiu desistir. Foi onde ele me jogou no chão que eu machuquei o punho, que eu ralei os dois punhos e foi quando ele desistiu. E eu no chão, a única coisa que eu consegui ver foi o adesivo na porta do motorista, escrito motorista por aplicativo. Fui para casa, assim, normal, não conseguia ouvir as pessoas na rua, mas eu não conseguia falar, não tinha força para chegar e falar o que aconteceu. Aí foi quando eu cheguei em casa e chamei a vizinha, a dona da casa que mora em cima, na parte de cima. Aí foi quando eu chamei ela e ela conseguiu me ajudar. Aí foi quando ela assinou a polícia, um trauma muito grande que eu não desejo para ninguém. Minha cabeça, tem hora que, sabe, que eu fico lembrando, eu não consigo me controlar. É uma coisa que eu realmente não desejo para ninguém, para ninguém mesmo. Tão logo os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil, foi instaurado um inquérito policial para devida por ação do ocorrido. Informamos que a vítima já foi ouvida em cartório. O laudo pericial de corpo de delito já está sendo elaborado pelo Posto de Perícias Médicas da Polícia Civil e estamos realizando diversas diligências por meio da nossa inspetoria de investigadores no sentido de chegar à qualificação do suspeito para que ele responda pelos seus atos. A Polícia Civil orienta que, em casos assim, a vítima e eventuais testemunhas tentem gravar quaisquer sinais ou características que possam auxiliar na identificação do agressor, como cicatrizes, tatuagens, sotaque, detalhes de roupa, veículo e adereços. Em casos de ocorrência de ataque ou abuso sexual, imediatamente a vítima deverá procurar os órgãos de segurança, seja Polícia Civil ou Militar, para noticiar o ocorrido, para que as diligências se iniciem logo, visando a rápida e urgente responsabilização do agressor. Não se pode deixar de lado que, em casos de estupro, a vítima também procure auxílio médico para fins profiláticos. Por fim, importante destacar que a responsabilidade por situações como essa nunca, nunca é da vítima, e sim um problema do agressor, que é quem invade a esfera individual da vítima, não respeitando seus direitos. Perfeita a fala do delegado doutor Hernani Pérez Vaz, responsável pela DEAN. Gente, que coisa triste, hein? Que coisa trágica que a gente vem noticiar aqui. Infelizmente, uma pessoa teve que passar por algo extremamente traumático, mas vem justamente, ela não se identificou, obviamente, mas a vítima vem exatamente para alertar também a todas as outras mulheres. No mês que a gente tem ressaltado, esse agosto lilás, o mês da mulher, um mês que a gente tem tanto falado disso, e infelizmente são coisas que ainda acontecem, e acontecem aqui em Poços. Não é algo nacional, foi aqui em Poços de Caldas que aconteceu. O delegado doutor Hernani Pérez Vaz já disse que foi ouvida a vítima, as investigações prosseguem, é muito bacana exatamente isso que ele disse, até para que qualquer característica possa ser repassada às autoridades. Isso tanto no âmbito da vítima quanto de testemunhas, pessoas que viram essa ação, que se lembra agora que a gente está tornando público este fato. Se você lembra de alguma coisa, às vezes você lembra da própria placa do veículo, ou alguma característica física deste agressor, entre em contato com a Polícia Civil, 197, ou pelo Disque Denúncio, 181 também, para que você possa contribuir nas investigações. E acima de tudo, eu acho que deve haver uma ajuda mútua, onde as testemunhas tendem a intervir num caso desse. Se tinham pessoas em volta e viram uma situação como esta ocorrendo, você tente intervir. Não estou pedindo para fazer justiça com as próprias mãos, estou pedindo para salvar a vida de uma pessoa, que felizmente teve apenas alguns arranhões, mas que poderia ter um desfecho ainda mais trágico. Mas nós vamos acompanhar este caso de perto, essas investigações da Polícia Civil, obviamente que terão prosseguimento, para que se encontre esta pessoa. E aquilo é muito triste, porque nós temos uma credibilidade por transporte de aplicativo, é um trabalho que tem crescido bastante, e uma pessoa, a tal da laranja podre, pode ofuscar muitas outras coisas em volta. Então, vamos nos apoiar nesta fala do delegado, no sentido de que nunca, em nenhum momento, a vítima é a culpada, e sim o agressor, a pessoa que teve a capacidade, teve esse ato doentio de realizar isso com a vítima.